Será que tu comprou mesmo ou deram pra tu de graça? Já comprei, já, graças a Deus. Como é que tá tu? Se apresenta aí, velho. Como é que é teu nome mesmo? É, Fábio da Loca, e os amigos aqui da Barraca. E os amigos da Barraca. E tu comprou o que hoje aqui na Mondelezinha? Comprei a barcatinha, comprei um pouco de coisinha aqui. Um pouco de coisinha. É. E esse é... Tem um preço bom. Tem, tem, tem. E tu tá lá, né? Da hora, é. É, valeu então. E tu, velho? Trabalha com o que? Eu sou pedreiro. É, quanto é que é a diária do pedreiro? De 150 em diário. De 30 reais? De 30, não tem não. Não tem não. Nem ajudante. Não, nem ajudante. E aí vem cá em São Paulo, diz que a diária lá é quanto? 250 a 300. O retardo, velho. É. É isso aí mesmo. É isso mesmo? É. Agora o cabo é bom, o cabo deve ser... Valeu então. A falta de mão de obra na área civil é muito grande. É verdade. Valeu, show aí. Valeu, nobreza. Valeu. Ó, deixa eu passar pro lado de cá. Tu que tá aí acompanhando. Aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Quanto é que é o tofu aqui, ó? É? Pá, gente. Pode circular aqui também. Tudo bem? Tu tá vendendo o que aí, João? É, produtos, maquiagem... Mostra aí que produto é que tu tá vendendo. Agua, bichão, arte. Deixa eu ver aqui, a bichinha. Tem lanche. Hã? Lanche. Lanche de quê? É, pra passar no rosto, 10 reais. 10 reais. Tem pó compacto, que é 10 reais também. Pô, tu é uma menina guerreira, viu? Oxi. Tem produto da Eudora, sabonete íntimo, 35. Aham. Tem sabonete, assim, fracionado, os 3 por 20. Pô, caramba. Tem também base de 10 reais. 10 reais. Tem também máscara de cílios, 10 reais também. Água micelar de 10. Pra que serve essa água micelar? Hã? Pra que serve? É, a água micelar é pra fazer a limpeza no rosto. No rosto, né? É, e também tirar a maquiagem. Tem brinco também. Oxi, 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 oxi. Tu é retada mesmo. Valeu, então. Valeu, Aline. Valeu, Aline. Olha aí. Tá, e a gente vai dando um giro aqui, ó, pro lado de cá. A galera que tá acompanhando. Ainda tem corró, ainda tem? Tem corró? Cadê o pau? Corró não, piabinha. Valeu, então. Ô, macho, velho. Como é que tá tu, macho, velho? Ponto todo. Vamos na praia, a gente vai indo a ponto todo, viu? Tu é o quê? Ô, a cara, gente, porretado. É uma propaganda dessa e tu não vai pagar nada aí. Essa aqui é de infância, viu? É de infância. É. Valeu, então. Quem é essa senhora que tá perto de tu aí, velho? Minha esposa. Foi um cara assustuda, não? Não, graças a Deus. Valeu, então. É que é que é sorte na vida, pelo menos no amor, né? Pelo menos no amor, tá certo. Ó, vem com a gente aqui, ó. Deixa eu passar pro lado de cá, tu que tá aí acompanhando. Ó, é? Vamos ver o movimento aqui, ó. Ó. É o trânsito da cidade, hein? E aí, como é que tá o senhor? Tudo bem? Ó lá. Ó. Show aí. ありがとう beide. Bom, evolved a YJ. Tchau, tchau. Excelespero. Gió. Atlântica. D엉 para o cover. E aí, academy, tchau.